Geração Gamer chegando com mais um experimento e saca só, já estamos iniciando um rumo ao estrelato no PES 2021 com ele, o retezão Lionel Messi, com seus incríveis 50 anos de idade, decidiu enfim pendurar as chuteiras. E ele vai encerrar a carreira no time que o revelou, onde ele fez a base antes de ir para o Barcelona, o New Old Boys da Argentina, só que a idade chega para todo mundo e já deu para ver que essa barriguinha está saliente, o Messi está gordinho e vai tentar fazer o que ele sempre fez, que é meter gol da assistência. Porém o grande objetivo desse experimento é tentar evitar a chamada partida homenagem, que é aquela onde tem as cutscenes do jogador se aposentando aqui no PES, onde ele chega no gramado, onde ele passa pelo túnel de acesso e depois do jogo ele acena para a torcida, acena para os repórteres e enfim encerra a sua carreira. A gente vai tentar evitar isso da seguinte forma, lesionando o Messi uma partida antes de chegar a essa partida homenagem, para ele chegar nela lesionado, machucado. Aí veremos se a Konami criou alguma outra artimanha, já que a gente já derrubou várias deles, talvez essa eles já tenham algo em mente, mas a gente vai ver se eles vão colocar uma cutscene diferente, se eles vão ignorar a lesão do Messi e botar ele em campo do mesmo jeito, ou se de repente aparece uma mensagem ao fim que ele não pôde jogar e por isso está encerrando sua carreira a si mesmo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e se tu está curtindo o experimento, já detona, explode, arrebenta esse botão do like, já se inscreve no canal caso seja novo, ative o sininho, me siga no Instagram para a gente trocar uma ideia marota e o Gerson Gamer 2 está aí na descrição, vai lá, confere, tu vai curtir, hashtag partiu. Já estamos então no menu mano, só um detalhe, olha só, a gente está no campeonato argentino e vamos simular até chegar a última partida, onde teremos o Messi muito cansado e vamos forçar a lesão a todo momento. Para tal feito acontecer, já temos a artimanha de deixar o jogo no nível lenda, que é onde os adversários tem uma pegada muito mais forte, chegam bem mais duro e querem tomar a bola de qualquer maneira. Como se não bastasse, a gente vai tirar todo o treinamento de resistência mano, ele vai treinar e para ser goleiro, inclusive na força vai lá também todos os quesitos. E para fechar com chave de ouro, o Messi com cinquentão ainda tem 92 de overall, porém cortamos todos os detalhes que evitam lesão e que deixam ele mais cansado. É o caso da resistência que está em 40, o nível menor e também estamos abaixando o talento de goleiro, é, mas isso aí não vai importar muito não, A gente está abaixando a forma física dele, é o nível 1, é o pior de todos e a resistência à lesão, a mesma coisa, a pior de todas. A expectativa dele é de cair um overall tremendo a partir de agora, mas é a última temporada mesmo e olha só, 100 quilos cara, é o peso que ele está tendo nesse momento. Temos 21 rodadas aí do campeonato argentino, o New Old Boys está brigando aí para não ser rebaixado, mas são 26 equipes aí na primeira divisão, o Messi jogou 21 jogos cara, marcou 16 gols, deu 6 assistências, uma média altíssima e está aí descendo né cara, no atual momento 91 de overall e 51 anos de idade. Então tá lá manos, é apenas um turno o campeonato argentino, pelo menos aqui no PES né caras, estamos indo aí para a última partida do campeonato argentino, mas ainda temos as oitavas de final da Libertadores e caso a gente avance a gente vai jogar ela toda até chegar o último dia, contra o Boca Juniors é a partida homenagem. Tá lá ó, campeonato argentino terminou e o Messi eleito aí entre a seleção, os 11 melhores com seus 51 anos de idade. Além de tudo isso, ele está na seleção do mundo cara, vai ser aí o cara que vai jogar aquele jogo idiota antes da partida homenagem e o jogo é contra o Flamengo. Sobre a artilharia do campeonato argentino, o Messi ficou em sexto com 9 gols marcados. E o mais doido desse calendário argentino, que eu achei que a gente jogaria Libertadores todas, toda né cara, a gente venceu aí o primeiro jogo das oitavas, 3x1 para cima do Racing, mas olha só, o Messi vai encerrar a carreira antes do final da Libertadores, é muito bizarro isso. Tem um Messi é mano, a gente fez uma cópia do Messi para deixar ele gordinho, tem um outro Messi ali original com 94 de overall. O nosso tem 91, está a seta para cima, inclusive é o capitão da seleção do mundo, mas cara, vamos ter que correr muito para se lesionar e cansar o rápido, até tomar pancada, porrada e se machucar. Então tá lá rapaziada, a bola rolando, estamos com o Messi camisa 12. De início vamos correr para caramba para zerar essa resistência e não importa se a gente tome goleada. O foco aqui cara, é se lesionar. Vocês estão vendo que ele já está colocando a mão nos joelhos mano, porque com 22 minutos de partida já estouramos nossa energia. Agora é tomar essa bola e tentar levar alguma pancada, algum tipo de carrinho, que mano, eu acredito que ele vai se machucar mais fácil, já que não tem mais resistência. Agora vai, agora vai. Cadê o carrinho? Vamos lá Léo Pereira, vamos lá. Felipe Luiz, acertou o Messi e acertou o Diego Ribas também cara. Cartão amarelo para o Felipe Luiz, bora ver aí como foi essa pancada e se o Messi realmente sentiu. Opa, se liga, se liga. Hum mano, levantou os dois ao mesmo tempo e ainda falou que não fez a falta. Cara de pau. Vamos pegar aqui na defesa, caiu o Bruno Henrique, chega rasgando e lesionamos. Lesionamos o Messi. Boa, boa, boa moleque. Boa moleque. Lionel Messi está mortinho, mortinho da Silva. Arrebentaram o argentino. Bruno Henrique com vontade. E olha a careta que o Messi fez cara. E vamos ver né, de repente ele ainda volta a campo. A gente está sendo, ah não, jogador lesionado. Inclusive o Salah já entrou no nosso lugar. E vai acabar a partida rapaziada. Três minutos de acréscimo. Vai terminar o jogo, o Messi lesionou. Vocês viram que a gente tomou uma pancada do Felipe Luiz e uma outra do Bruno Henrique letal para acabar com a nossa condição física. Fim de papo, empatamos ainda o Salah que entrou no nosso lugar, mano. Fez o gol. E para piorar, perdemos aí na disputa de pênaltis. O Flamengo levou a melhor, mas vai lá cara. Agora eu quero ver a lesão do Messi. Se ele vai se curar rapidamente, do nada, aleatoriamente. Ou se ele não vai para a partida. Hum, detalhes da... Opa, opa. Detalhes da lesão médico do clube está dizendo. Primeiro, espero que você tenha conseguido se acalmar depois do choque de ter se lesionado. Por enquanto, quero que vocês se concentrem na sua recuperação. Tá bom. Então, Lionel Messi vai começar a partida. Ha, ha. Ah, mano. Não tem como. Ele se lesionou na última partida. Mano, uma lesão séria. E um dia só fora, né. Sem jogo. No outro, na sequência. Aleatoriamente, a Konami deixou ele normal. Ele não está mais lesionado. Tá aí o ET, mano. O Messi agradecendo o apoio de todo mundo. Realmente, ele vai a campo. A gente provou que sim. É possível se lesionar um dia antes do jogo. Da partida de despedida dos gramados. E uma lesão muito séria. Porém, mano. A inteligência artificial da Konami não funciona. E ela buga completamente, né. Aleatoriamente, ela apaga a lesão do jogador. Para ele, obrigatoriamente, jogar essa última partida. Tamo junto sempre. E até a próxima, mulekada. Tchau, tchau.